Início Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque associaste a Virgem Maria à obra da salvação. Nós contemplamos, Vossas flores, oh Mãe de Deus, e vos seguimos no caminho da fé. Oração inicial Virgem dolorosíssima Seríamos ingratos se não nos esforçássemos em promover a memória E o cúmulo de Vossas dores particulares Graças para uma sincera penitência Oportunos auxílios e socorros Em todas as necessidades E em perigos alcançai-nos, Senhor De vosso divino Filho Pelo mérito de Vossas dores e lágrimas Graça Pedir a graça Pedir a graça Reza a graça E a graça E a graça A graça E a graça Amém.